São lideranças escondidas, são lideranças que dão a cara a tapa há muitos anos, mas que eles simplesmente ignoram. Então é óbvio que eles não vão conhecer, é óbvio que eles não vão saber o que perguntar e que eles vão ter que vir pedir colinha, né? Pessoal, então quanto a Marta falava, a Marta nem te avisei, mas a gente teve um problema técnico aqui e voltou ao vivo agora. A gente estava falando sobre a questão da cobertura também, desse fato ruim, esse fato doloroso da grande mídia. A Marta estava explicando aqui o modo de cobertura da grande mídia, a gente fez entrevistas muito qualitativas ali fora, antes da gente entrar aqui no cemitério. Tem pessoas que dão muita qualidade a esse debate, a questão da injustiça que é a prisão do Lula, mas claro, como com foco central hoje, o nosso foco, os Jornalistas Livres, de levar solidariedade a Marlene, ao Sandro e toda a família Lula e ao Lula, claro. Então eu quero de novo aqui reafirmar em nome dos Jornalistas Livres, Marlene, estamos juntas, Sandro, estamos juntos nessa dor. Pode contar com os Jornalistas Livres sempre, tá? Vocês, toda a família Lula da Silva. E aí, Marta, você estava explicando, só quer retomar? Então, o que aconteceu aqui hoje é que muitas lideranças vieram prestar solidariedade, força, dar força ao presidente Lula e toda a família Lula da Silva. E a mídia de esquerda independente entrevistava essas lideranças e a grande mídia simplesmente via um aglomerado de pessoas, ia lá e surfava na onda. O que é surfar na onda? Colocavam o microfone deles e aproveitavam a pergunta dos outros repórteres. Por quê? Porque eles não sabiam o que perguntar, eles não sabiam quem era aquela pessoa, isso demonstra do lado de quem que a Globo e a grande mídia está, eles não conhecem quem está do lado do povo. E assim, são lideranças, não são lideranças que surgiram ontem, não são lideranças que se escondem, são lideranças que há anos dão o cara a tapa em nome dos trabalhadores e em deveza das pessoas mais pobres. E eles se querem saberem o nome, organização, faz parte de qual coletivo ou qual sindicato, mostra muito sobre o papel que a Globo vem desempenhando, né? Que é o lado dos patrões, é o lado dos empresários, é o lado dos mais ricos e nunca dos mais pobres, né? Exato, exato. Bom, pessoal, aí a gente permanece aqui aguardando o encerramento da cerimônia de despedida do pequeno Arthur, de sete anos. Por aqui, os apoiadores que vieram trazer solidariedade à Lula e à sua família, não arredam pé, está um sol escaldante agora. A gente tinha tido uma sombrinha, uma trégua, mas agora o sol voltou, mostrar um pouquinho a cena aqui, bem bonita da galera, aguardando aqui a saída de Lula. Kátia, por uma ironia do destino, estava esse sol bem quente, até umas 11 horas da manhã, no momento em que Lula pisou no cemitério, o tempo fechou e armou um tempo de chuva. Então é isso, né? Hoje o Brasil chora, o mundo chora com essa injustiça, com essa morte, porque assim, a gente espera enterrar as pessoas mais velhas, mas nunca uma criança de sete anos e não de uma maneira tão rápida como foi com o pequeno Arthur. E esse caso ainda traz um dado muito grave, que ele liberou o pior lado, o lado mais cruel das pessoas, porque muitas pessoas nas redes sociais comemoraram a morte de uma criança simplesmente por ela ser neta do Lula. E quando você comemora uma morte, quem morreu foi você, né? Eu acho que independente de posição política, não se comemora uma morte, nunca. É isso, galera. Então vamos ver aí a cena da galera, das pessoas apoiadoras que estão aqui. Obrigado. Pessoal, se alguém quiser convidar a gente para um almoço depois, tá? A gente aceita, porque a gente está aqui desde muito cedo, a gente saiu de casa às 6 horas da manhã, sem café da manhã e estamos aqui ainda. Então se alguém aqui de São Bernardo quiser convidar a gente para um almoço depois, estamos aceitando, tá? É, tinha mais de 3 mil pessoas assistindo a gente aqui, agora com esse novo, muita gente também. Então alguém tem que ter um almoço para... Brincadeira, gente, não é hora para... É só para a gente dar uma descontraída de um segundo, pelo menos, né? Porque está... Esse clima tão triste, tão pesado, né? Muito difícil, muito difícil. Bom, então por aqui continua esse impasse de saída, né? Do ex-presidente. Pessoal, esse número de manifestantes que estão aqui hoje, que vocês veem, não sei se a gente pode chamar de manifestantes. Apoiadores, né? É, mais ou menos 1.500 pessoas, mas é importante reforçar que nem todas puderam entrar. Teve um aparato, assim, um bloqueio muito grande e nas primeiras horas só se entrava aqui familiares, amigos e parlamentares. Os populares, né? A socialidade civil só pôde entrar aqui mais para o final da manhã, né? E ainda nem todo mundo. Que horário você conseguiu entrar, Kátia? Ah, eu entrei bem depois, né? Eu entrei com o irmão do Lula, Antônio. Era, acho que... Quase meio-dia, né? Não, quase meio-dia não. Quase 11 horas. É, quase 11 horas. Um pouco antes do Lula ter entrado, eu entrei. A Marta já estava aqui dentro. A gente se dividiu um pouco para conseguir mostrar outros ângulos, outras imagens para vocês. A gente ficou lá fora fazendo aquelas entrevistas que vocês assistiram ao vivo, há três ao vivos atrás. E a Martinha veio para cá com o Fernando Sato. E aqui para dentro. O Sato está ali na frente. Também a gente deve ter umas imagens bacanas aí da saída do presidente Lula. Vamos aguardar por aqui. E por aqui a gente segue segurando esse ao vivo. Três helicópteros. É, ele vai sair. O Lula deve sair no máximo em cinco minutos. Não deve durar mais do que isso, gente. Então, quem puder já compartilhar essa transmissão. Manda para os amigos, manda o link no grupo do WhatsApp, marca os amigos. Tem uma ferramenta aqui de convidar. É só passar o dedo para a direita que você consegue convidar os seus amigos para assistir. O Lula está aqui, você já volta. E aí, você já volta. E aí, você já volta.